Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Ark Rise Fantasia, lembrando que eu estou gerando uma versão exclusiva de Nintendo Wii. Eu tinha acabado de iniciar aqui e tinha esquecido para colocar para gravar, mas enfim. Eu comecei aqui do lado de fora da cidade, pessoal, porque lá no... eu saí da cidade para fazer um grind, né, e quando eu fui voltar para a cidade eu não consegui entrar, mas no início do vídeo ali eu sou todo lá de fora da cidade, então se estiver acompanhando, jogando e acompanhando, é só sair da cidade, tá? Não fiz nada demais, não. E fiz um grindzinho ali na frente da cidade mesmo, de Carbunclus, tá? Mas enfim, nós temos que ir para a próxima cidade, que é Bennet Nash. Então é só sair da cidade ali, a partir do save ali que eu fiz no último vídeo. E seguir para Bennet Nash, né? Quando eu saí para fazer um grind, não deixaram voltar para a cidade, então já fica avisado, né? Você sair de Carbunclus ali você não consegue mais voltar. Mas enfim. Continuando aqui. Vou aqui por cima agora. Eu digo agora porque eu tava gravando e eu fui por baixo, né? Mas como... eu achei que tava gravando. Mas depois eu vi e não tinha colocado para começar a gravação. Ah, e sobre o grind que eu fiz em off, foi uma... uns 30 minutos, tá? Foi bem... um grindzinho bem leve, porque meu time não era nem que tava muito fraco. Meu time tava muito pobre. Não conseguia comprar nada, atualizar nenhum item. Ah, é armadura, essas coisas, né? Comprar itens também, é... itens de cura e essas coisas. Tava muito sem grana. Então precisava levantar uma graninha aí. Foi o que eu fiz, só que quando eu fui voltar para a cidade de Carbunclus, não deixou, deixou. Isso aqui tá doido pra morrer esse bichinho. Não deixou eu voltar para a cidade. Aí eu salvei ali fora e agora comecei o vídeo. Esse vídeo lá de fora da cidade de Carbunclus. Certo, pessoal. Devidamente explicado. Vamos continuar o nosso joguinho maravilhinho do cidade de Bennett Nash. Não tem segredo, ó. É só seguir no mapinha ali. Você é um imperial? Eu não acredito que você... Tá se apresentando aqui. Unidade Aion. O que é Unidade Aion? É dedicada à proteção do Norte Noirismo. Eu acho que é essa cidade aqui. Quem é essa garota? É o Rífer. Ela é a diva do Norte Noirismo. Ela tem um título muito importante. Eu importante. Tá, o pessoal aqui não conhece nós, né? O nosso grupo, né? Chegou uma outra pessoa ali. Vocês estão livres. Por que estão de repente? Pergunta ao Bishop. Se você quiser mais detalhes. Bishop é Bispo, né? Raston, venha comigo. Ah, o Raston. O Raston vai levar. Eu tenho ordens que não incluem liberar você. O que o Raston fez? Ele desertou. Não se preocupe comigo. E os guardinhas vão levar o Raston. O resto tá liberado. Eu sou um membro da escola do Norte Noirismo. É o Bispo aqui. Eu fui instruído pelo Patriarca Ozea. Pra saudar vocês. Sim, tá se apresentando pra Rífer. Prazer em conhecê-lo. Tá recebendo bem aqui o nosso grupo. Só o Raston que... Que levou ele. Mas não são mais fugitivos? Nós podemos ver o Ozea. Chama de Ozeas. Está atualmente na Catedral. Eu posso... Ir até lá. Not yet. Eu quero... Visite a Catedral quando você estiver pronto. É que eu quero andar aqui na cidade e comprar coisas. Cossitas. Depois eu... Primeiro vamos aqui no hotel. Agora o Raston aqui não... Não foi bem-vindo não. Agora o resto do nosso grupo aqui tá... Tá ok. Vou dar um save. Vamos dar uma olhada nas lojas. Agora eu tenho grana, né? Estava a Guild. Deixa eu ver se eu consegui preencher alguma coisa aqui. Não. É velho não. Ativos. Caramba. Não vou achar nenhum desses bichos aqui. Acho que ele tá lá no início, esses bichos. É. Só consegui preencher um aqui. Tá. Mas isso aqui não é prioridade também, né? Home. Quero lojas. Você vende alguma coisa? Você com a mochilinha aí? Deu mapa. Já tá bom. Deixa eu ir pra cá. É, tá tudo destruído aqui a cidade, né? Depois eu vou ver aqui o que que aconteceu com o Bennett Nash. Cemitério. Ó, a loja de magia está aqui. Cara, bem feitinho, né? Assim, claro, as limitações, né? Do console. Mas é um jogo... Tem o seu charme. Ah, deixa eu ver... Todo mundo... Cinco mil, né? Level 2. Só você que tem level... Então vou comprar uma aqui. Porque ela tem level 2. Os outros não tem, ó. Só level 1. Tem um negócio... Peraí. Tem um negócio que você abre mais... Aqui, slot expansion. Deixa eu ver. Acho que tá aberto. Orb. Deixa eu ver se... Se dá pra colocar mais um aqui. Ela tem de water, né? Então vou colocar... Fire. Você... Ó. Você tem de rain. Water e vento. Esse aqui vai ficar com... Water e fogo. Esse fogo e terra. Porque tem uns combos, né? Esse aqui de vento e terra. Acho que dá pra abrir mais um slot de cada um. Eu tenho gema já. Vou dar expansion aqui. E... Nossa. Olha agora pra abrir. 25 mil. Era 6, né? Pra abrir a terceira. Agora pra abrir a quarta. Enfim. Vamos aqui. Magia. Orb. Aí. Abri mais um. Vou combinar com... Ó. Fica aparecendo ali, ó. Sei lá. Vou colocar water. Essa aqui. Vou colocar... Wind. Ó. Deu. Deu um combo. E esse aqui eu vou colocar... Terra. E esse eu vou colocar... Agora. Deu um combo também. Alguns deram combo. Outros não. Tá bom. Vai ser assim. Que eu vou montar meu time. Tá. Opa. Loja de armas. Cara, eu... Eu adoro esses negócios. Tenho 11 mil só. Acabou. Minha grana. Tava achando que eu tava... Eu vou comprar pra essa bonequinha aqui, ó. Sem grana. Tá, eu vou continuar o jogo. Eu vou ter que fazer... Ride. Que já acabou minha grana. Nem comecei a... A me divertir. Já acabou minha grana. Aqui é a Taylor. Aqui é pra... Comprar roupinha. Mas só aparece no... Ó. Que legal. Mas só aparece roupinha... Não aparece aqui, ó. In-game. Aparece só aqui, ó. As roupinhas. Enfim. Depois eu vejo isso aí. Isso aqui é o quê? Não é nada. Cidade destruída. Deixa eu ver aqui. Eu nunca tinha visto essa cidade antes. Tá. Só comentários. Itens. Vou comprar alguns itens. De cura, principalmente. Comprar esse item aqui. Essa curinha mais barrelinha aqui. Agora acabou. Acabou. Acabou a grana. Ó. Vai levar pro... Patriarca, sim. E não é dublado? O Patriarca está além dessa porta. Considera a área sagrada, então... Apenas a... A diva pode entrar? Clark, venha comigo. Ok. E quanto a nós? Por favor, espere do lado de fora, da catedral. Se não é justo. A diva, você está segura. A diva, você está segura. Certo, Isa's will is with us. Então, isso deve ser o filho de Isa. Sim, o nome é Lark. Maravilha. Com ele, podemos lutar contra o maldito rio e salvar esse mundo da destruição. Destruição? Você está falando sobre a lei de Riel? Eu não entendo, mas não é tudo isso que isso é um maldito religioso? Isso é um maldito? Muita certeza não. Nossos deuses mantêm o destino deste mundo em suas mãos. Se a lei de Riel é levada por Isa, este mundo será destruído, apenas como a lei diz. O que você quer dizer? Você conhece a história de Genesis, certo? Isso não é uma legenda só. Isso não é um maldito religioso. Muitos lutaram contra o rei, criando o frio que destruiu a terra. Isa, quem grieva sobre isso, criou o framework para um novo mundo. Essa é a história de Genesis. E você está dizendo que isso é um fato histórico? Isso não é um fato histórico? Isso é verdade. Para curtir o mundo, Isa também criou dois outros deuses. Imaginal e real, certo? Sim. Imaginal representa a criação e a prosperidade, enquanto real representa a destruição e a desacos. Eles ambos criam suas próprias ideologias para o futuro e dão isso a Isa como a lei. Isa então escolhe o melhor dos dois leis e faz uma revelação. O objetivo do Noirismo é transmitir essa revelação para o mundo e guiar a humanidade para ela. Mas não era o Noirismo no caminho da extinção como religião? Eu quero dizer, eu acho que vocês eram praticamente não existentes como organização. Isso é porque Isa tem desacos de desacos e, junto com isso, as revelações têm desacos. Como assim, Noirismo perdeu sua razão para existência e as pessoas esqueçam de desacos de desacos. Por que Isa se desacos? Isso nós não sabemos. Mas, antes de que Isa se desacos, ele enviou um agente para este mundo. Quando esse agente escolhe uma lei e chegar ao Noirismo no céu, Isa se desperdiçará. Então eu basicamente existo para o único objetivo de desperdiçar a Isa? Sim, e para decidir o sucesso deste mundo. Os deuses criaram o Noirismo no norte e o Kinaism e estavam procurando o filho de Isa. Para você. Lark, por favor, ajuda-nos. Eu não sei. Isso é tudo tão subido. Nós pensamos que havia apenas um filho de Isa, mas isso não é o caso de todo. Real tem mentirado. Ele acreditou que sua lei não era uma morte para atrair o segundo filho para ele. Se Real's law é apresentado para Isa, esse mundo será destruído por o mal de cristalização. Dê-me uma desculpa. Você realmente acha que eu vou seguir com essa espécie de espécie de espécie? Você tem alguma prova de fato? Lark! Escute, filho de Isa. Se você acha disso, então esse mundo está desculado para destruir. Alf, o outro filho de Isa, tem escolhido Real's law e já está indo para a Igreja do Espírito Santo. José, por favor, dê Lark um tempo. Ninguém vai ser confusado depois de ouvir tudo isso de vez em 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 vez. Muito bem, filho de Isa. Se você decidir nos ajudar, vem e visitar essa catedral de novo. Mas lembre-se, o mais tempo passa, o mais mais o mundo se aproxima para destruir. Sr. Lark, você foi muito tempo. O que está errado? Você não parece muito bom. Vamos para a Igreja do momento, ok, Lark? Ok. Certo, pessoal. Vimos um pouco mais aí da história e como que funciona. As religiões, né? E por que essas leis, né? E etc, etc. Mas o que eu quero fazer é pegar uma grana e eu tenho que dar uma atualizada nos meus equipamentos. Está precisando, urgente, dar um save aqui. Não posso sair. Tá, vamos então seguir a história. Destrução. Certo. Ril's Law é uma escola de pensamento que propõe que todas as coisas vivas devem morrer. Por que nosso empire devem seguir um Deus e religião que forçam o Apocalipse em todos nós? Sir Vice, isso significa que ele acredita nessa história? Isso é por isso que ele atacou Alcina? Lark. Eu me desculpe por te desculpe com tudo isso. É a história do Patriarcho realmente verdade? Am eu realmente deveria acreditar tudo isso, Junk? Isso não pode ser a prova que você está procurando, mas uma coisa que eu sei para certeza. O que é? O que é? O que o Patriarcho estava falando sobre o Patriarcho está acontecendo. Você viu isso em Kopen Village, certo? Isso é o que Ril delivers. Vamos não esquecer o que aconteceu com Samuel. Sim. O corpo foi cristalizado. Você diz que isso foi o trabalho de Ril e Alcinaism, também? É Ignazio e Alcinaism, então? Eu não sei. Mas eu sei que Ril é usando Alcinaism em sua tentação de destruir o mundo. Por atacar a singing ministry e matou-me, Imagenal, ele teria dificuldade de encontrar a childe de Isa. Isso rumbo era a singing ministry? Então, isso é onde você... Sim, eu vivi aqui como criança, recebeu Imagenal's revelações. Mas todo mundo que eu conheço é agora. Agora, se o que Hosea diz é uma mentira, então por que eles todos precisam morrer? Por que eu passei toda minha vida aqui? Por que por que isso aconteceu? Riphia. Isso é por isso que eu acredito nessa história. Se eu não, a mortes... Não, a vida de todas essas pessoas serão consideradas significativas. A vida de todas essas pessoas? O fato de que eu conheci você é toda a prova que eu preciso. Ah? Porque você, a childe de Isa, você é realmente real. Ah. Eu pensava que o mundo exterior seria um lugar mais confortável, mais inhumano. Isso é por isso que eu não conseguia entender por que todo mundo estava tentando evitar Rhyl's destruição tão desesperadamente. O mundo exterior é realmente mais bonita e full de vida que eu nunca imaginava. É tão triste se esse mundo se tornasse cristalizado. Riphia, eu... Eu desculpe de perguntar isso de você. Eu... Eu só pensei que seria bom estar com você, Lark. Que seria bom proteger esse lindo mundo juntos, com você. Isso é tudo. Mr. Lark, eu ouvi tudo de Riphia. Ser um filho de Isa é um trabalho importante, né? Riphia, você é certeza que você deveria ter contado todo mundo sobre isso? Eu pensava que seria melhor se todos pensavam isso juntos, em vez de apenas nós mesmos. Desculpe. Não, está tudo bem. Se você ainda está perguntando se tudo isso é verdade ou não, eu tenho apenas uma coisa que eu posso te dizer. O que é isso? Eu aprendi sobre como o Noirismo lhe as pessoas com Isa revelações em escola um tempo atrás. Então, eu acho que é provavelmente verdade. Eu acho que é verdade. Em escola? Nós aprendemos coisas assim em escola? Eu não me lembro. Bem, minha escola estava realmente antes da curva. Ei, você ainda não deveria estar em escola? Eu estou fazendo um pouco de desculpa para procurar o caminho do herói. O caminho do herói, né? Bem, eu nunca fui um para ajudar outros, mas eu acho que não posso ignorar essa coisa de destruição mundial. Lark, eu acho que eu vou falar com o Patriarca sobre o que eu preciso fazer. Obrigado, Lark. Ei, deixe-me ir! Beleza, pessoal. Deixa eu dar mais um save aqui. Será que eu consigo sair da cidade? Não. Quando eu quero fazer um grind... Bem, pessoal, eu tenho que voltar lá para o Patriarca, né? Só que... Já deu... Ah, não sei. Acho que eu vou lá. Já que eu não consigo fazer... O grind... Vou lá falar com o Patriarca e depois já libera para mim, né? Eu queria mesmo fazer um grind, mas... Vamos rodar a história aqui para liberar. Que eu preciso de grana para atualizar meus itens. Não consegui. Mas está revelando bastante coisa aqui da história, né? Esse vídeo. Acho que temos que esperar aqui de novo, hein? Não. Vem conosco esta vez. Realmente? Sim, realmente. Uh-huh. Lark, filho de Esa. Eu acho que você decidiu nos ajudar. Eu só pensei que eu não posso voltar e fazer nada com toda essa conversa de destruição acontecendo. Eu entendo. Então você veio em contato com o Divino Race, então. Interessante. Hum? Divino Race? Isso é outro novo para mim. Ah, não se preocupe. Agora, Lark, e você também, D.Va. A sua tarefa agora é encontrar os rogressos e se juntar com eles. Com os nove rogressos em seu lado, você chegará para o Espírito Santo de Noir, onde Esa reside. Se nós fazemos isso, será que toda essa cristalização de destruição de mundo destruindo? Não. Não. Você conhece isso? Não. 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 Eu vou cooperar com você também, então. O que nós devemos fazer primeiro? Há uma mapa que mostra onde há atividade de rogressos. Use-a para encontrar o rogressos. Você pode pegar a mapa de um membro da União Ion fora. E aí? Você pode pegar mais rogressos? Ok. E aí? E aí? E aí? E aí? Rastan está esperando para você em frente do Ion. Seja cuidadoso na sua jornada. Eu ouvi que o Patriarch me lançou. Obrigado. Bem, você nos ajudou muito. Além disso, eu tenho algo que eu quero te dizer. O que é isso? O Xamiel está morto. Quando isso aconteceu? Apenas antes que nós chegamos ao Carbunculus. Ele me disse para te dizer. Ele terminou sua missão. E nós vamos festejar no outro lado. Entendi. Você procurou para o Ignacy, certo? Eu quero vencer a morte do Xamiel. Por favor, deixe-me te ajudar. Eu sei o que você tem que fazer. Você procurou para o rogressos, certo? Bem, se você encontrar o Ignacy, deixe-me saber. Eu vou fazer o mesmo para você. Não. Isso será muito difícil. Mais importante, um homem chamado Surge está com o outro filho de Issa, certo? Sim. Se Alph é o outro filho de Issa, então Adele também deveria estar com eles como seu diva. Eu acho que Surge disse que ele foi contratado para proteger Adele, então ele deveria estar com eles. Hmm. Em esse caso, se eu viajar com você, eu posso encontrar Surge. Eu posso vir aqui? Você conhece Surge? Sim. Sim. Ok, então. Venha conosco. Eu sinto melhor, sabendo que estou com o legendário Leon. Meu nome é Rastin. Sim, sim. Sim, sim. Desculpe. Desculpe. Não temos que cruzar a Millegris River para chegar a Batrachetes? Se não tem uma ponta, como vamos chegar lá? Então, como podemos chegar a Batrachetes? Um caminho de montagem leva ao outro lado do rio. É bastante perigoso, mas... O que você quer fazer? Se esse é o único jeito, não temos muita escolha. Ok, vamos para o Gaúl Tunnel. Esse seria o norte-oeste de aqui. Ok, vamos. Vamos.